Nesse vídeo eu vou compartilhar com você, vou inclusive mostrar aqui da tela do meu computador como que eu fiz mais de 7 mil reais com apenas um vídeo. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 7 mil reais com apenas um vídeo. Por que que eu vou te mostrar isso? Não só te falar, mas te mostrar, te provar, fazer uma coisa que eu praticamente não vejo ninguém fazendo, que é mostrar dentro de um canal pra você ver ali realmente os números. Na próxima semana eu vou fazer o workshop A Mina de Ouro. Qual que é essa mina de ouro? Exatamente aqui no YouTube. E absolutamente qualquer pessoa é possível fazer do YouTube, fazer renda aqui no YouTube. Mesmo que você não goste de aparecer, mesmo que você não tenha equipamentos, mesmo que você não queira usar sua voz, qualquer desculpa que você tiver na sua cabeça pra não ter um canal no YouTube, eu vou tirar definitivamente, porque não importa, não importa a sua condição hoje. Basta você ter o desejo de ter e nessa semana, na próxima semana, eu vou te explicar exatamente isso. Tem um link aqui embaixo pra você participar desse workshop que vai ser online, ao vivo e gratuito. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra você então como é que é isso, né? Inclusive eu vou te mostrar de um vídeo, mas você vai ver de outros vídeos também. Olha só. Então aqui, eu tô dentro aqui do meu canal, né? E aqui mostra exatamente, eu coloquei aqui por todo o período, tá? Então você pode ver do lado aqui, olha. Todo o período de 17 de fevereiro de 2017, que foi quando o canal teve início, até esse momento. Durante boa parte do tempo, né? O canal não era monetizado. Então se ele fosse monetizado desde o início, isso daria até mais, né? Mas aqui já dá pra ter uma ideia. Vou inclusive tirar, me tirar aqui pra ficar mais claro aqui pra você ver, tá? Vou também dar um... Acho que assim fica até melhor, né? Agora deixa eu levantar aqui. Exatamente, ó. Esse aqui, olha só. R$ 7.689,44. Com apenas um vídeo, tá? Então eu coloquei aqui por vídeos que mais renderam dinheiro pro canal. Qual vídeo foi esse? Esse aqui é o vídeo mais visto do meu canal. Ele é de 2019, tá? Olá, Fabrício Vanessa aqui. Nesse vídeo... Então olha só, ele tem 936 mil visualizações e ele deu aquele valor, tá? Esse valor é somente um valor que deu em anúncios, tá? Mas a maior parte do dinheiro que eu ganho aqui no YouTube não é com anúncios. É vendendo algo, tá? Mas como é que isso acontece? E na verdade, deixa eu ver aqui... É, você não tá vendo porque você tá... Bom, mas não tem problema. Você ficou fixo aqui na parte de dentro, onde você vê os números. Mas basicamente esse é o vídeo. Não, deixa eu mostrar porque senão vai ficar uma coisa... Deixa eu tirar aqui... É este vídeo. Ok? Este é o vídeo que mais gerou dinheiro até hoje. Mais de 7 mil reais. Ou seja, um vídeo de 11 minutos eu levei... Vamos dizer que eu levei aqui 20 minutos para gravar esse vídeo, tá? E aí teve alguma edição... Tá, vamos dizer que uma hora... Levou uma hora para esse vídeo ficar pronto. Eu fiz todo o trabalho em uma hora e esse vídeo me rendeu somente com anúncios mais de 7 mil reais. O que que você acha disso? O que que você acha disso? Isso pra mim é uma coisa fantástica. É algo surreal. Como assim eu faço uma coisa em uma hora e isso tem dois anos, né? Mais de dois anos. E ele continua me gerando receita até hoje, depois de dois anos. Eu desconheço qualquer outra plataforma que seja possível fazer isso, tá? Como que acontecem esses ganhos, né? Esses ganhos, eles acontecem através dos anúncios, né? Então, esse ganho que você viu aqui... Quando você entrou aqui no canal, né? Possivelmente apareceu um anúncio para você antes. E possivelmente você pulou esse anúncio. Mas mesmo você pulando esse anúncio, só desse anúncio aparecer... Eu ganho alguma coisa com esse anúncio, né? Normalmente o valor fica cerca de 60% para quem é o dono do canal. E cerca de 40% do valor do anúncio fica para o YouTube, tá? Assim que é feita essa divisão. Isso aqui que eu estou te mostrando agora é uma coisa perfeitamente possível para você fazer. Para absolutamente qualquer pessoa fazer. Eu não sou nada e nada diferente de você. Hoje, você vê que esse canal tem... Pode ser que já tenha até virado para 250 mil inscritos. Mas como qualquer canal, ele começou com zero inscritos. Zero. Zero. Nada. Nada. Como eu mostrei no vídeo passado, no vídeo de ontem, o primeiro canal que eu tinha, eu não aparecia. Eu nem... O primeiro vídeo que eu fiz, eu não mostrava nem... Nem falava. Eu não queria nem que a minha voz aparecesse. É possível você ter um canal sem aparecer, sem mostrar sua voz. Sem precisar comprar equipamentos caros. Você pode fazer isso sem precisar sair do seu emprego. O YouTube é uma mina de ouro. Por que eu estou frisando isso para você? O assunto principal que eu converso com você aqui no canal é sobre a mentalidade. A maior transformação que eu quero que você tenha aqui é financeira, tá? Antes, eu falava aqui sobre a mente de uma forma muito geral, né? De uma forma abrangendo tudo. Mas a maior transformação que eu tive, o assunto que eu tenho mais propriedade para falar, é exatamente da questão financeira. E o YouTube é a ferramenta. Não é só a mentalidade. A mentalidade é extremamente importante. Mas é preciso você fazer algo. E eu desconheço algo que seja tão rentável e tão inteligente de você ter como um canal no YouTube. Na próxima semana, dos dias 16 a 19, eu vou fazer o workshop gratuito A Mina de Ouro. Onde você vai entender o que está por trás disso. O que é preciso para você ter um canal de sucesso. Basicamente, isso que a gente vai conversar. Se isso faz sentido para você, se você quer aproveitar essa mina de ouro que você usa, ok, para estudar, para ouvir coisas boas. Mas que tal usar isso para fazer dinheiro na prática? Clica no link que está aqui. Se registre gratuitamente. Você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp onde vai ser enviado as aulas que vão acontecer ao vivo na próxima semana. Clica aqui. Se registra. E eu espero você lá no workshop. Um abraço. Até o próximo vídeo.